Olá, meus queridos e minhas queridas, tudo bom? Como vocês estão? Como é que você, que nesse momento me vê, está? Eu tenho uma palavra para partilhar com você. É sempre bom poder partilhar esse experimentar Deus através da Sagrada Escritura, de sua palavra. E é isso que eu vou fazer agora. Olha que texto bonito e que muito vai abençoar sua vida. Quando o orvalho caía de noite sobre o acampamento, caía também o maná. Esse é o relato sobre a maneira como Deus sustentou o seu povo durante aquela longa travessia pelo deserto. O povo estava reclamando, estava sendo levado da escravidão para a liberdade por Moisés, mas mesmo assim começou a reclamar que estava com saudade do cheiro do alho poró do Egito, da cebola, do alho, do tempero, da comida do Egito. E murmurou muito contra Moisés, que na verdade estava murmurando contra Deus, o povo, reclamando. Ah, mas ele podia nos ter deixado escravos porque nos trouxe para morrer nesse deserto e murmurava daqui, murmurava dali. Mas todo dia, de noite, Deus mandava o maná, um alimento que nunca cessava, que todo dia tinha. Todo dia cedo o povo saía e ia colher o maná. E o interessante é que só na sexta-feira é que podia colher o maná para dois dias, para no shabat, no sábado, o povo não ter que ir trabalhar, não ter que colher maná. Quem, por ganância, colhia muito maná durante os outros dias da semana, não adiantava porque o maná logo apodrecia. Essa é uma palavra muito interessante para nós entendermos que nem sempre nós precisamos acumular, acumular e acumular, porque Deus garante o sustento do seu povo. Eu sempre falo para nós termos cuidado de não tomarmos a palavra de Deus de forma enviesada e usá-la inadequadamente. Isso não significa que nós não devemos ter uma poupança com um pouquinho de dinheiro, para numa hora que houver uma necessidade, ter um lugar onde nos prover. Seja uma enfermidade ou mesmo uma viagem inesperada, você tem aquele dinheirinho ali para usar, fazer aquela viagem. Isso, você ser econômico, ter sua dispensa com feijão, arroz, macarrão, com todos os seus alimentos que dê para um mês, não significa que você não deve ter isso. Esse texto aqui, nós precisamos entender o seu sentido, é que nós precisamos sempre colocar nossa confiança em Deus. Ainda que minha dispensa esteja cheia, ainda que a caderneta de poupança tenha uma pequena economia, eu preciso entender que é Deus que me sustenta, é Ele que todo dia me acorda do sono em que eu estava, para que eu possa desfrutar daquelas bênçãos que Ele me deu. Em última análise, esse é o sentido mais amplo deste versículo, é Deus que nos sustenta. Por isso que nós não precisamos colocar nossa confiança e nossa esperança em objetos, em coisas materiais, porque toda noite, conforme diz esse texto, toda noite, quando o orvalho caía de noite sobre o acampamento, caía também o maná. E Deus, como Ele prometeu que ia garantir a subsistência do Seu povo durante a travessia até Canaã, Ele assim o fez, apesar da rebeldia do povo. Que sejamos confiantes em Deus, que coloquemos nele nossa fé e nossa esperança sempre. E xalão para todos nós!